E perto de completar um ano, os conflitos no leste europeu se intensificam. O enviado especial do SBT, Sérgio Uch, voltou a capital ucraniana, Kiev, e é pra lá que a gente vai ao vivo agora. Eu primeiro dou bom dia aqui, agradecer meu amigo Sérgio Uch por trazer as informações, sempre de maneira tão profissional e, claro, colocando a visão pessoal dele também. Ô Sérgio, você esteve aí durante o início do conflito, aliás, nós falamos por diversas vezes, diversas oportunidades, né, aqui no Primeiro Impacto também. Eu gostaria de saber qual que é o cenário que você encontrou na sua volta a essa zona de conflito. Bom dia, Darlison, bom dia pra todo mundo aí no Brasil. Bom, Kiev, como está aqui atrás de mim, como vocês podem ver, é uma cidade que tenta viver uma normalidade que não existe mais, né, desde o ano passado. Eu não sei se a gente tem as imagens aí no ponto, mas há pouco as sirenes voltaram a suar. Quem que é? Vamos ouvir. E o impressionante, como vocês estão vendo nessas imagens, Darlison, é que apesar da sirene tocando, apesar do alerta sobre um possível ataque aéreo, as pessoas estão praticamente anestesiadas, né, elas têm convivido com isso há um ano, né, alertas constantes, que é, foi pela última vez que houve ataques sérios aqui, faz mais ou menos um mês e meio, mas esse é um alvo muito importante, porque é a capital de um país que a Rússia está tentando dominar, né, portanto as pessoas tentam viver uma normalidade que não existe mais. Essa última noite houve lançamento de mísseis, pelo menos 36 mísseis lançados do Mar Negro e do território russo em direção a vários pontos da Ucrânia, principalmente no oeste, perto da fronteira com a Polônia. Esse é o momento que a CRM suou no meio da noite. Eram duas e meia da manhã quando nós fomos acordados por esse alerta, né, de ataques aéreos, e essa é a situação com a qual convivem milhões de ucranianos que estão aqui no país nos últimos 12 meses, Darlison. Ô Sérgio, dá para dizer quem está vencendo essa guerra ou quem consegue avançar e causar mais baixas no exército adversário? Olha, Darlison, é difícil, né, há baixas dos dois lados, obviamente, a Ucrânia teve parte do seu território tomado, a Rússia queria muito mais, né, no momento em que nós deixamos Kiev no ano passado, você se lembra bem disso, havia meio que um consenso que os russos chegariam aqui no centro da cidade, era questão de dias para isso acontecer, isso acabou não acontecendo, né, a resistência ucraniana acabou obrigando os russos a saírem dessa parte do país. Em compensação, no leste, onde acontece a batalha mais violenta desse momento, a estimativa do Serviço de Inteligência do Ministério Britânico, do Ministério da Defesa Britânico, é que mais de 800 russos estariam morrendo todos os dias. Os russos têm adotado uma tática, que foi adotada inclusive na Primeira Guerra Mundial, que é mandar ondas humanas atrás de ondas humanas para tentar quebrar a resistência dos ucranianos. Isso, claro, provoca baixas, um número muito grande de baixas, né, a gente está falando de 800 vidas sendo perdidas todos os dias. Esses números, obviamente, são difíceis, praticamente impossível de confirmar, essa é uma estimativa do Ministério da Defesa do Reino Unido. E à medida que se aproxima essa data de um ano, há muita expectativa e ansiedade aqui em Kiev, de que os russos podem sim intensificar os ataques, inclusive a capital, nos próximos dias. Você sente, não só aí na Ucrânia, mas circulando pela Europa, um temor de uma possível terceira guerra mundial, uma vez que agora, de fato, outros países aí que fazem parte da OTAN acabaram entrando de maneira indireta no conflito. Digo isso porque Alemanha, Estados Unidos, entre outros países, começaram a enviar reforço de armamentos mesmo para apoiar a Ucrânia nessa resistência contra a Rússia. Existe esse risco, principalmente nuclear, uma vez que nem o mundo sabe ao certo poder ofensivo nuclear que tem a Rússia hoje? Olha, isso vem sendo falado há muito tempo, não é de hoje. O próprio Vladimir Putin, presidente russo, vem colocando isso de forma direta e indireta, para dizer que ele é dono de um dos maiores arsenais nucleares do planeta. Mas há várias questões nesse conflito, nesses 12 meses. Você citou aí, por exemplo, o envio de armas. No início desse conflito, os países da OTAN descartavam, por exemplo, mandar tanques aqui para a Ucrânia, tanques de guerra. E isso acabou acontecendo. Os tanques não vão chegar na quantidade prometida, no tempo, talvez, que os ucranianos querem, mas vão chegar. Essa era uma hipótese que tinha sido descartada há meses atrás. Agora os ucranianos falam, inclusive, em receber jatos, aviões de combate. Quando esse conflito, antes desse conflito começar, naquele 24 de fevereiro do ano passado, havia poucas pessoas que acreditavam que a Rússia faria um ataque em larga escala no país inteiro, como aconteceu. Então, é difícil a gente prever qualquer coisa que possa acontecer daqui para frente, Darlison. O fato é que a situação hoje não há clima, não há a menor possibilidade ali de um acordo entre as duas partes, não no curto prazo, e a situação deve piorar no sentido, deve-se agravar mais no sentido aí de uma direção, de um acordo entre as duas partes, antes de qualquer possibilidade de melhora. Portanto, a situação aqui nesse país, obviamente, não está nada boa. É, e por outro lado, há também o que já se chama de uma segunda guerra fria entre Estados Unidos e China, em função dessas possibilidades de espionagem por parte de balões e equipamentos chineses que estariam sobrevoando o céu dos Estados Unidos. Enfim, estamos vivendo... Aqui também, inclusive. Aí também? Estamos vivendo realmente um período de muita tensão entre as principais potências mundiais, né, Sérgio? Ontem, você citou aí dos balões, Darlison, ontem havia, segundo o Ministério da Defesa Ucraniano, oito, seis balões, Ursus, sobrevoando a capital Kiev. Esse foi um dos motivos que a Sirene soou aqui ontem, durante o dia, e há duas hipóteses para isso. Uma, que eles estariam usando esses balões para espionar, para detectar ali o sistema de defesa dos ucranianos, e dois, a segunda hipótese, é que eles estariam tentando, jogando esses balões aqui, para acionar o sistema de defesa ucraniano, para estressar esse sistema de defesa, para fazer com que os ucranianos gastem uma munição, que é limitada nesse momento, justamente para que pegá-los desprevenidos quando houver um ataque de verdade aqui a Kiev. Portanto, é uma guerra aí, com muitas táticas, com muitas frentes, e, como eu disse, e bem insistindo, desde o início da cobertura nesse ponto, é muito difícil a gente confirmar ali números, táticas, e o que realmente está acontecendo em alguns casos. Mas é fato, que a tensão nesse momento é muito grande, Darlison. Tá certo. Deixa eu agradecer o Sérgio Ucraniano, que gentilmente falou com todo o Brasil aqui, pelo Primeiro Impacto. A cobertura completa, vocês acompanham no SBT News, também no SBT Brasil, e o próprio Sérgio Ucraniano está muito presente, principalmente no Twitter ali, lançando a todo momento atualizações. Obrigado, tá, Sérgio?